O novo hospital de campanha fica no setor Cristina, em Trindade, e vai contar com 20 leitos de enfermaria e dois respiradores. Um apoio para outras três unidades de saúde da cidade que recebem internações. As pessoas serão recebidas aqui para o tratamento do Covid, para a realização de exames. Aqui nós vamos fazer a triagem do paciente, a confirmação e depois o direcionamento dele para qual hospital que ele vai, qual o melhor tratamento para ele. Esse é o segundo hospital de campanha inaugurado durante a pandemia, em Trindade. Antes, o local funcionava como um centro de especialidades, onde eram realizadas consultas. Mas em dez dias, passou por uma adaptação para receber pacientes exclusivos com a Covid-19. Desde segunda-feira, essas pessoas já estão sendo atendidas, mas monitoradas em casa. Já nessa sexta, as internações estão liberadas. Ao paciente que tiver sintomas leves da doença, procurar as unidades básicas de saúde. Se tiver sintomas moderados, pode procurar aqui diretamente o ambulatório Sentinela, aqui no Cristina, ou a unidade de pronto atendimento da UPA, que fica aqui bem perto. A unidade conta com dois médicos de plantão. Exames do tipo PCR, aquele com amostras de secreção do nariz, também são feitos no lugar. Além de raio-x e outros exames necessários. Com o novo hospital, a cidade conta agora com 29 respiradores. São ainda 86 leitos de enfermaria e 8 de UTI, que ficam no UTRIN, o Hospital de Urgências de Trindade, que é gerido pelo Estado. O município tem hoje quase 460 casos confirmados da doença, 303 recuperados e 28 mortes por Covid-19. A cidade foi uma das primeiras a flexibilizar a abertura do comércio no Estado. Nós temos aí um isolamento aqui hoje, que as pessoas estão, que está acima de 50%. As pessoas estão conscientes de sair de casa só em caso necessário. E nós estamos também acompanhando. A evolução dos casos aqui em Trindade, ela está dentro da média do Estado. Obrigado.